Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, muito ficou por fazer nas anteriores governações, é certo, mas se antes se andava a passo de caracol em frente, agora anda-se a passo de caranguejo e sempre para o mesmo lado, que é o lado direito, com bordas fiscais sucessivas aos mais ricos e mais poderosos. Mas aquilo que nos preocupa hoje é que para as discussões para o Orçamento de Estado, o Sr. Primeiro-Ministro e o seu Governo queiram fazer o mesmo que aconteceu aqui hoje, que é gastar em primeiro, seja o tempo, seja o Orçamento, e depois contar com os partidos da oposição para o salvarem. Da parte do livre não contará com isso e nós na sexta-feira iremos levar às negociações que aceitamos com todo gosto, propostas muito concretas para que não seja assente a sua governação e a governação do seu Governo em bordas fiscais, mas siga na proteção dos mais frágeis, porque queremos erradicar a pobreza daqui até 2030, queremos preparar a transição ecológica daqui até 2030 e queremos fazê-lo de maneira justa ao serviço de todos e não deixando ninguém para trás. Muito obrigado.